Este casal chegou cedinho para participar das primeiras manifestações de fé em honra à Nossa Senhora de Fátima. Acordamos quatro e meia da manhã para participar dessa celebração. Somos a foto Nossa Senhora de Fátima. Nossa filha nasce no dia 13. Quem é devoto dela sabe. A gente pede e ela atende. Dona Paula, que o diga, vestida de branco e com o terço na mão, tinha muito a agradecer. A família toda tem muita devoção e já recebeu muitos grafos. Por conta de problemas de saúde. Pessoas da nossa família que esteve internado e a gente se apegou a Nossa Senhora e conseguimos a grande graça sair com Nossa Senhora. A primeira missa do dia foi rezada na réplica da Capela das Aparições, que está localizada ao lado da maior estátua do mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Ao todo, são 45 metros de altura. A celebração foi presidida por Dom Gilberto Pastana, Bispo da Diocese de Crato. A devoção é muito forte, não só aqui na cidade do Crato, mas em toda a nossa diocese. Nós temos uma paróquia dedicada à Nossa Senhora e temos inúmeras capelas, né? Que também é dedicado a ela. Claro que a vida de Nossa Senhora é um testemunho para todos nós, que somos cristãos. É impossível pensar o cristianismo sem termos Nossa Senhora, como também aquela que nos indica. E a primeira cristã que nos apresenta, nos mostra o caminho que nos leva a Jesus. Todo dia de festa, que contou com cinco missas e outros momentos oracionais, foi realizado atendendo às orientações sanitárias do combate à Covid-19. Hoje nós estamos dedicando esse dia a manifestar o nosso louvor à Nossa Senhora. Sabemos das orientações, das restrições que também nos são impostas pelos decretos. E temos aí orientado as pessoas que permanecem em casa, nas nossas redes sociais nós estamos transmitindo, além dos meios de comunicação aqui da nossa região. Mas aí, para aquela forma presencial, nós estamos com um grupo de servos que estão nos ajudando, nos auxiliando, procurando manter esse distanciamento social. E aí, diante disso, nós também colocamos várias celebrações ao longo do dia, vários momentos de louvor à Nossa Senhora. De Crato, Ceará, Patrícia Silva para a TV Evangelizar.